E no vídeo de hoje, acabei de acordar, mano. Eu e a Jennifer, a gente vai procurar um pulgão. Pulgão ou miséria? Uma máquina de lavar, mano. O pulgão já tem. A gente acabou de acordar, já escoveu o dente, tomei banho. Agora falta só arrumar seu cabelo aqui, né? Que é tudo bagunçado. Ela tá se arrumando lá no outro quarto também. Mano, a gente vai expulsar a cidade toda pra achar essa máquina de lavar. O que é que acontece, mano? A minha ideia, no começo, era comprar um guarda-roupa. Mas como vocês me falaram e me deram dica, essa cúmula aqui tá me servindo muito pra colocar minhas roupas. Então é um ótimo quebra-gás. Não preciso me preocupar agora com o guarda-roupa. Então eu vou focar agora na máquina de lavar. Até porque, mano, vocês sabem que eu tô gastando muito com lavanderia. Eu e a gente tá levando a nossa roupa junto pra lavar lá na lavanderia. O guarda não sai. E a gente tá tendo um gasto a mais, vamos dizer assim, entendeu? Então esse gasto a gente tá tendo a mais, de 100, 150. A gente poderia comprar material de limpeza e lavar na própria máquina de lavar. Então, mano, vou procurar a máquina de lavar. A minha ideia era comprar uma básica. Como vocês falaram assim... É melhor pra tu uma lave-seca igual a da Jane. Então eu vou procurar uma lave-seca igual a da Jane. Na tonalidade cinza também. E olha a gata aqui, ó. Tá se arrumando, hein? Oi, meus amores. E aí, meus amores? Como vocês estão? E olha o look da gata, mano. Tá saindo, ó. Porque hoje tá muito, muito quente. Aí chove, aí fica sol, aí eu não tô entendendo mais nada. Bem, menina, mulher e mulher é doily, né? É, mulher é doily. Qualquer ideia, eu ia comprar uma lave-seca, mas o que acontece, mano? Antes de eu falar assim que eu vou comprar. Vai dependendo do valor, daí a gente vai procurar. Se for muito, muito caro e não tinha dinheiro pra comprar, então eu vou ter que comprar uma máquina básiquinha, entendeu? O que você fala, Júlia? Sobre a lave-seca básica ou... Não. A lave-seca básica ou a lave-seca, né? Claro. Eu prefiro a lave-seca, porque eu já tenho uma e eu já tenho a experiência, né? E é muito top ver a lave-seca. Mano, e como... Só que é um pouquinho mais caro, né? Como eu falei pra eles, o problema é o valor, né? Porque ela é cara. Mas, tipo assim, se eu realmente, tipo, ver que tá muito, muito caro e não tá dando pra comprar, eu vou ter que ir na máquina básica mesmo, né? O único problema da máquina de lavar normal é que quando eu tiver um dia chuvoso, eu vou ficar no perigo, né? Pra enxugar. E o que acontece, mano? A gente ia tomar café agora, porque a gente acordou, né? A gente acabou de acordar, se arrumou. Só que não tem nada, mano. E eu tô... Mas a gente vai seguir. É. E logo, logo eu vou ter que fazer uma comprinha. Você quer de casetão? Então, logo, logo eu vou fazer uma comprinha também pra ir pra geladeira. Então é isso, mano. Vamos com a gente acompanhar esse rolê hoje. A gente vai passar em muitos lugares, mano. Muitos lugares mesmo. Porque vocês estão ligados, né? A maioria das máquinas... Eu fiz uma pesquisa breve lá, tipo, no Mercado Livre. E, velho, eu tava vendo a base... A base do preço dessas máquinas de lavar e seca é... É 3 mil, 4 mil. Então, mano... A máquina tá nessa média, entre 4 mil e 300. Teve uma que eu achei ontem baratinha de... Não tão barata, né? Uma de 3 mil e 200. Nova. Só que é de, sei lá, Pernambuco. É de um lugar muito, muito longe. Até chegar aqui... Deus me defender. Eu só o frete já vai sair o valor de uma dessas de 4 mil. Perteza. E tem as basiquinhas, mano, que é mais barato. 1.300, 2.239, entendeu? Tem as padrãozinhas. Só que se eu ver que tá muito, muito caro e que eu não vou ter dinheiro pra comprar essa daqui, mano... Então eu vou ter que ir numa nessa daqui. E eu vou tentar, mano, achar uma da Eletrolux. Eletrolux me patrocina. Tem tudo da Eletrolux já aqui em casa, né? Vou ver se eu acho uma da Eletrolux. Ou dessa daqui, ou dessa daqui. Então é isso. Tamo saindo de casa agora. É isso. Então é isso. Vamos, vamos sair. Muita. Partiu? Partiu, ué. Mas primeiro a gente vai tomar café, porque não é de ferro. Nós tá cagado de fome. Então é isso. Vamos na padaria, vou gravar tudo pra vocês. Esse dia de hoje, esse rolê, essa rotina. Não sei que hoje vai acabar o vídeo, porque vamos... Pessoal, vamos parar se... Aquetar o c... Quando achar a máquina, né? É... Não pode xingar. Vou botar um pi aí. Que deselegante. Isso, vamos levar o lixinho pra fora, bebês. Pronto, mano. Fechou. Vocês têm noção que hoje vamos provavelmente comprar uma máquina de lavar, velho? Uma máquina, talvez a lave-seca, né? Talvez a lave-seca. Mais uma conquista do índio. Então é isso. Mais uma conquista do índio. Se Deus quiser, vamos acompanhar esse rolê. Vamos caçar, fuçar em todo lugar, velho. É o mais baratinho. O mais custo-benefício pra mim não... Não gastar o dinheiro que eu nem tenho, né, mano? Quem tem uma aqui, mano... E o que eu vou pedir vai ser esse aqui hoje sempre, ó. Omelete. Esse aqui. Omelete. Ah, é. Tapioca, piti. Quem vai pedir omelete é ele. Eu vou pedir esse aqui, ó. Tapioca, piti, diz que é a tapioca com queijo rio. É só isso, mano. É o passo. Isso não mexe com alguém muito bom. E eu vou pedir omelete e suco de laranja. Toda vez que ela vem aqui, ela pede omelete e suco de laranja, mano. É automático. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá muito bem esse dia. Porque é a noite. Ô, ontem choveu, não tem? Ontem choveu de dia e à noite. Imagina que não ficou. Ah, de conchão. Só de coxinha. Tô rindo. Ô, rosto. Tô, tô. Malambina. Se não começou o dia vem com um tapa nas coxas, eu não conheço. Então partiu, né, Bebê? Vamos lá. Aqui não tem muita loja de eletrodomésticos, não, mano. Mas é móveis de casa. Mas aqui, olha A que provavelmente a gente vai achar alguma É a casa da Bahia aqui A ideia é que tem umas máquinas ali, mano Tem umas máquinas ali que eu já tô vendo Então tem a ideia, a casa da Bahia e as outras ali Vamos ver se nós achamos Olha que a gente tá vindo, mano, nas casas da Bahia Vamos ver se nós achamos Nossa, mano, vem, olha aqui Já dei de cara com essa cinzona aqui, viu? Grava aqui Ah, é, ele gosta da cinza, né? De cara, dando uma olhada nos preços Olha, mano, R$4.000, R$3.000, R$4.000 Essa aqui é a que tá mais de boa, mano Da Samsung, o preço, por incrível que pareça O que acontece, mano? A única máquina mais barata que eles vão ter É essa daqui de R$3.399 Só que é uma da Samsung E é peça de mostruário, entendeu? Eu perguntei se ela tinha alguma máquina da Electrolux Não tem Esse aqui, por enquanto, eu não acho o mais barato R$3.399 Só que vamos continuar procurando, né? Tem shopping, tem mais lojas aí pra frente pra nós caçar, né? Eu acho que no shopping nós encontramos, com certeza Acabei de ver aqui as simples Vamos dar uma olhada nas simplesinhas aqui pra vocês verem As baratinhas, que é as básicas, né? Que eu falei pra vocês São essas daqui, mano? Para os preços mais em conta R$1.700 Tem essa daqui também, olha R$2.400 Essa bem daqui, olha Enfim, mano Pra vocês terem uma ideia Que tem máquina básica E tem as de lave-seca Vamos continuar procurando Eu prefiro lave-seca Eu também Vocês são... 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 São do grupo de quem? Do lave-seca Do lave-seca Ou das máquinas tanquinho? Tanquinho! Não é? Não é? Ele mil fez isso Então é isso, mano Vamos continuar procurando aqui As de lave-seca é baratinho Vamos ser realistas com vocês Pra vocês entenderem Por que a gente tá caçando tanto esse preço Eu, na minha conta Tenho mais ou menos Uns R$2.800 Pra comprar a máquina Só que vai ficar faltando Só que vai ficar faltando A gente fez um comparativo ali Naquela mais baratinha De R$3.300 É E ia faltar uns R$600 Que é justamente o que a gente tem de crédito Ela falou que qualquer coisa Ela ia me emprestar um crédito Que ela tem de R$600 Eu sei que é R$600 de crédito Ih, aí era uma pequena crédito Ai, qualquer coisa passa no crédito, né? Só que aí vamos caçar mais, né? Vai que eu acho uma de R$2.800 por aí, né? É, vai que né? Vai que né? Vai que né? É que ela já tá procurando, mano Só vendo, né? É, mano Bem-vindo ao clube da Eletrolux Ih, é melhor, mano E aqui, o legal é que é alta Eu gosto Imagina as vidas em casa Arrumando as coisas Nossa, e aqui é bem mais cleanzinho, né? Pequenininho, aberto Já assim Eu acho legal, mas não é minha, vai Eu acho que é mais pra família É Olha aqui, Jane Como é bonito isso aí Ó, Eletrolux Olha que legal Ah, poxa, essa é bonita Mas é bonita, né? Não sei, acho muito estranho Mas tu não quer com congelador? Você não quer com congelador lá embaixo? Sim, mas eu não quero assim de dois pontos Eu quero assim de dois pontos Ah, assim, normal, né? Ah, igual a minha, né? Só que só trocado, isso aí embaixo, né? É isso Alguns momentos depois Não consegui marchar aqui Só tem ali na outra loja que nós foi Tinha uma tal de Colormark, Mickey Mark Uma marca estreia aí de máquina Aí eu falei, não, vamos procurar uma marca mais conhecidinha, né? Verdade, não tem Então, mano, como eu falei pra você Porque aí nós tem um limite Que é um jeito extenso mais o que é isso da gata, né? Que ela vai me emprestar É um empréstimo, viu? Não vai me dar esse limite não É um empréstimo Porque ela vai me emprestar um crédito Que eu vou ter que pagar de qualquer jeito, né? Pra chegar as continhas pra ela Ela manda e eu pago, entendeu? Os boletinhos Tipo assim, os boletinhos de crédito de 600 reais, entendeu? Então é isso, bebês Vamos procurar as máquinas Ó, já estamos chegando É bem aqui na rua já, ó Quatro minutos Quatro minutinhos É bem embaixo Do Magazine Sim Caso, caso, caso Não ache lá também Vamos dar uma olhada no Shopping também Tem o Shopping, é Tem o Shopping Sul Então vamos lá no Shopping Sul Não dá muito Ó lá as máquinas, mano Ó o tanto de máquina lá Vamos ver se nós achamos uma pratinha Massinhozinha O que acontece, mano? A gente chegou aqui Só que as máquinas tomam o preço muito, muito acima Porque aqui são novas Não tem nenhuma de mostrar A gente viu uma mesma da Samsung Que tava 3 em 300 lá A gente achou aqui de 5 mil Da mesma máquina A diferença que é aqui que é de 5 mil É na caixa lacrada A de lá é de mostruário A gente tava em 3 Ele, ele, ele Ele, ele Aqui, olha aqui A atualização do rolê Tava muito muito o cara do máquina lá, mano Uma máquina de 4, 5 mil Eu falei assim Eu olhei pra cada dia e falei assim Meu rim Não é negativo De não deixar meu rim, não Meu rim é muito valioso pra deixar aqui assim Do Meida Não é não? Não, gente Tava muito caro o real Tava muito caro 4 mil, 5 mil Então não está no nosso orçamento Até agora São 600 de crédito e isso ali Mas vamos continuar procurando Mas a esperança é a última que morre Vai que eu acho essa lava e seca aí Estamos aqui no Shopping, Shopping Sul Agora partiu, né? Esse é uma pezinha É bom tu segurar Porque se ficar comigo Tu sabe o que acontece, né? Ele entra no buraco negro No mundo de Nárnia Desaparece Mano, vamos nessa novo mundo aqui E ver o que é que nós acha de bom Aqui só tem essas máquinas assim Tradicionaisinhas O que foi que eu falei pra vocês? Olha essa da Eletrolux Cinza não tem, mano Cinza eu já vi que essas tradicionais Só tem em branca, mano Não dá no vídeo nenhuma tradicionalzinha Dessa daqui É uma da Eletrolux também Mas assim, como eu falei pra vocês Se eu ver que tá muito, muito caro lava e seca Eu vou acabar optando por escolher uma dessas Pra quebrar meu galho, né? Eles foram ver lá Se acham uma cinza da Samsung De 13kg A que a gente viu lá De 3.300 Era de 11kg Eles tem uma aqui de 13kg Essa máquina não tem aqui na loja Só no site deles É por isso que eles estão pesquisando lá E eles não se acham Isso aí aqui da loja, mano Ela falou que não tem a cinza Só vai ter branca Só que do nada Colocar uma branca lá no meio Um monte de móveis cinza lá Tá um pouco estranho, né? É verdade O que que tu acha, gente? O que? Uma máquina branca do nada lá no meio Não, não Vai quebrar totalmente, né? Então é isso, mano Vamos continuar procurando Tem outras lojas pra ver aqui Outra loja, mano Na Casa do Bahia Tem uma lá que nós já vimos Mas essa daqui é maior Tem muito mais coisas Vamos ver se nós achamos aqui Já pensamos que nós achamos Uma da Eletrolux aqui, mano? Já sei incrível Olha só as opções que a gente tem Tem essa daqui que é parecida com a da Jane O bom que ela tava falando Que chega lá Se eu compro a próxima dessa É só me ensinar, né? Que já sai mexer Já sai mexer É mês e meia, mano Mês e meia da Jane Só que é uma cinza É automático E ela é de 11? É de 11 aqui, olha E o valor dela tá 3,99 Tu comprou por 3 e pouco, né? Lá É mais barato É, mais barato Eu brinquei com a funcionária, mano Que essa daqui é só lavadora Não é lava e seca Por quê? Não acredito Ou seja, nós é a felizão Por isso, né? Lá no segundo É, igual a gente tava falando Góbio, tá aí quem quer, né? Até agora O que que a gente achou? Essa daqui Que é igual a da Jane Só que é cinza Igualzinho, ó Ela dá mid Cadê ali? Midé Dá midé 11 quilos Só que o que acontece, ó Ela tá no valor de 3,99 É a única peça que tem Ela falou que eu vou falar com o gerente Ver se ele dá uma quebrada no valor Pra gente levar essa daqui Do nosso trabalho, né? Se ele fizesse esse desconto Ia ser muito bom, véi Depende do meu desconto, né? Vamos ver quanto ele daria desconto Pra levar ela Porque a gente já caçou, caçou E não acha, mano Todas estão novas Todas as outras novas São o preço de 4 e pouco 5 e pouco Ela pesquisou aí no computador dela Só tinha máquina de 4, 5 mil, né, Jane? É Então até agora A única que a gente tá achando Bem custo-benefício É essa daqui, mano Com valor Se ele der o desconto, né? Que a gente tá tão vendo Se ele vai dar o desconto Alguns momentos depois O que que acontece, mano? Uma atualização pra vocês Mano Ficou dois rininhos Ela queria pegar o meu rinho Da Jane junto Sim Vamos atualizar pra vocês Resumindo O que que acontece, mano? A máquina de monstruário Cheio de arranhãozinho Que a gente viu Em vez de sair mais barato Saiu foi mais caro É Em vez de sair pelos... 5 mil Ah, não, aí não Em vez de sair... Eu comprei ver por 3, meu amor Em vez de sair pelo menos Pelos 3, 999 que tava lá Não, mano Tava 5 mil E uns quebradinhos lá, né? Com garantia estendida Não sei o que lá Não sei o que lá Então, ou seja Saiu muito, muito caro, mano Foi sem senso, Luiz Tipo, a gente quer Não empurrar pra gente O último valor de uma nova na caixa A gente ia levar de monstruário Então não faz sentido, mano É uma coisa que a gente vê E só falta pintar a cara de palhada E se dizer assim Eu quero levar É, mano É, deixa eu levar, mano É doido Tira aqui, corta aqui Tira meu rinho O preço da lava e seca Que a Jane pagou, mano 3... Da mesminha que o cara queria vender 3,99 Ou seja, 3,200 3,200 Numa máquina que o cara queria vender 5 mil Não, dá uma segurada A gente passou aqui Como é o nome da longa? 3,600 e uns quebradinhos É Tipo, no Pixi O que acontece? Eu tinha falado com vocês Que a gente tinha 3 mil E a gente ia conseguir 600 no crédito Só que... Não, tinha 2 mil e pouquinho É, 2,800 e 600 no crédito Só que o que acontece? Eu tinha 2,800 e tinha mais 300 no outro banco No Inter Vou juntar tudo Ver quanto que vai ficar E a Jane falou que qualquer coisa Ela me empresta o dinheiro Pra eu poder comprar a vista Pra poder conseguir esse desconto De 3,600 Sem ser no crédito Tipo, a vista mesmo A vista, a vista, a vista mesmo Aí, no caso Eu vou juntar tudo que eu tenho E ver quanto que vai faltar Pra a Jane me ajudar Pra a gente poder comprar E depois eu devolvo pra ela Porque a gente se ajuda Quando sou eu Ele me ajuda também No TG E é isso Então é isso Então é isso E é da mesma Minha da Jane Cinza Ela falou que por causa da cor Influencia no valor Eu comprei a minha branca Por quanto, né? Por 3,200 Ela falou que geladeira É mais barato Todos os elétrons Mais que o branco É mais barato Isso, é muito mais caro Só que ela vai fazer Por 3,600 Entendeu? Então eu vou juntar aqui As merrequinhas Já falo pra vocês Quanto que eu tenho A gente conseguiu juntar No caso, na minha conta Juntando todas as minhas merrequinhas Consegui fazer os 3,200 3,200 Só que a máquina é 3,600 e 25 Vai faltar 4,25 Aí eu vou mandar por ali Aí ela vai me emprestar Ih, valeu Obrigadinho Salvou E é isso, mano Vou conseguir comprar a máquina Com 2 dias úteis Vai chegar em casa Então vamos pro processo agora Deu certo Já aprovou tudo Já vou fazer o Pixi Já vou fazer o Pixi agora Ela foi lá Só pedindo com o gerente O desconto Pra me mandar o Pixi Pra poder fazer o pagamento E liberou um cartão também Só que eu não animo o cartão não, mano Porque já baixa os cartões Que eu tenho, né? É, não Não, não Não, não Cartão não Você leva de cartão Então consegui comprar, mano Graças a Deus Aí com 2 dias vai chegar em casa E é isso Vamos só efetuar o pagamento agora Eu tava fazendo meu cadastro Colocando endereço Tudo certinho E pronto O valor final ficou isso aqui, mano Aí só gerar aqui o Pixi E já pagar E esperar a entrega daqui com 2 dias Já caiu o Pixi pra eles Ela falou que não vão me entregar papel Nem garantia Falou que tudo vai ser no dia da entrega Então é isso, mano Só esperar daqui com 2 dias úteis E chega lá em casa Pausa pra tomar um milkshakezinho de Bob's Brownie? De Bob's Não, é de BK Não, é de Bob's porque é de boa Tu não entendeu? Uma hora depois Joga o lixo no lixo Sabe, né? Que a maioria desses nós aqui Tudo tem arquiteto Não, mentira Mano, é muito feitinho Olha só Tudo tem arquiteto Tudo? Momento cultura Informações que ninguém sabia Tem que ter um arquiteto Mas não é? Claro que sim, gente Ah, já tô certa Eu sempre tenho razão Eu sempre tenho razão Tu tá falando óbvio, mano Meu Deus O segurança passou olhando pro celular Ainda bem que nem viu Senão já ia pegar Saímos de lá, mano Tomamos um milkshake de Brownie Tomimos um milkshake de Brownie Do BK É, tomamos A gente tava lá só de Bob's, né? Só de Bob's Não era BK Tô ligando É isso O que acontece agora, mano? Agora eu vou comprar o varal Pra estender roupa, né? E é isso E lá pra casa Você vive em sabe aonde? Na loja americana Bora fazer lá É, vamos passando Na loja americana Vai que lá tem os varal Fez varalzinho de estender roupa Vamos ver se nós achamos lá Vamos ver se nós achamos Que o nosso lixeiro tem, gente Uuuu, cheio Pretinho É raro ter pretinho Pronto, mano Cem reais Noventa e quatro, noventa e nove Olha só Passaram o crédito aqui Tu me empresta? Tem aqui, vai, vamos Depois eu te pago com juros Ok, velho Deixa eu explicar pra vocês Eu tinha 280 Dois mil e oitocentos de um Sony Pra comprar a máquina E tinha os trezentos reais Que era a reserva Pra comprar uma comida Um arroz, um feijão Um ovo Pra comer com arroz Aí eu juntei tudo Que deu os três mil e duzentos Então eu tô liso Tô com uma máquina Tem cinco ovos lá, né? Vou ter que comer a metade de um ovo Por dia Farinha Farinha Água Até o pagamento do YouTube Pronto Acabou Então é isso Aí quando eu receber do YouTube Eu te pago, tá bom? Tá bom Pegou o barato top aí, velho Pretinho Me falou um negócio Que eu não sabia, mano Eu tava carregando Ela me falou que ele abre por dois lados Ou seja, dá mais roubo O meu é só esse aqui, ó Não tem esse aqui nem esse aqui Entendeu? Porque assim, mano Eu não vou usar a máquina Lave-seca Pra lavar sempre E secar, né? Porque é muita energia Então na maioria das vezes Eu vou estender Lá vai estender, mano Entendeu? Que é o Mundo Econômico Na varanda lá É, lá na varanda Fechou Olha uma doidinha lá Correndo Sai daqui Sai daqui Corre, eu te abo Tá dando sim Tá dando sim Comemoração Porque a gente conseguiu Uma máquina de lavar De quase quatro mil reais Olha quem tá com vontade De cagar A cara dela Como é? Tá segurando, né? Tudo certo, mano Já comprei Já fiz um empréstimo aqui da gata Mais cem reais Eu tô devendo pra ela cem reais E mais quatrocentos e vinte e cinco, né? Da máquina de lavar Vai adicionando nas contas aí Quatro mil reais que tá me dependendo? Quatrocentos e quinze e vinte e cinco Não paga mesmo No YouTube eu pago, viu? Eu não sou caloteiro não, viu, Jane? Eu sei que não é Eu não sou caloteiro Não sou caloteiro Não ia me chamar de caloteiro não O climão de chuva, mano Nós acabamos de sair daqui Tá esse ventão aí Esse climinho Bem friozinho de chuva Certo? Já tá até pingando, hein? Olha só esse tempo, Eli Cara, vai chegar agora Ainda bem que terminamos, né? E já estamos pra casa Vamos correr, vamos pegar a chuva, né? Isso Tá fechado aqui? Não Não, tá fechado Aí abre lá e lá vai ser na lista Sim I just feel weight Puxing on my chest And it's squeezed Till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm alive And have better days I could walk, see here I should celebrate Think I could change my mind Maybe elevate Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days I'm kinda stuck between a rock And a hard place Do I work hard Or live in my pace You're only young one Yeah, that's all great But I also want a future Where I'm okay Living life Is doing that to cocaine Wait, no Is living with no shame Vamos dar uma passadinha aqui Só de meia hora Nessa piscina aqui Ih, tá fechado, gente Toda vez que nós passamos aqui Tá fechado A gente ia ver se já tá quentinho, mano Porque parece que o pessoal já arrumou Olha, gente, tá aberto aqui Vai, vai Vamos testar aqui agora Deixa eu ver aqui se tá quentinho Não, tá fria, mano Tá bem fria É, tava arrumando Mas dá de... É, dá pra dar um tibu Que é isso Vou fazer um vídeo ainda, mano Pra vocês, é, testando a piscina Pela primeira vez A gente vindo Eu vou fazer isso junto Com o tour completo Aqui pelo AP E é isso Estamos em casa, mano A Jane foi Foi dar uma cagadinha de leve Né, Jane? Mentira Mentira Enquanto isso Eu vou abrindo aqui Com vocês Pra gente ver Esse varal, né, mano Vamos ver como é que ele é Já tô ansioso Pra máquina chegar, mano Na máquina chegar Deixa eu ver se tem a torneira aqui, mano Tem, velho É a torneira aqui Tá, poxa, mano E ela já é daquelas adaptativas, velho Ela já é aquela torneira Que isso daqui é grosso Certinho pra encaixar A mangueira da máquina, mano Vocês tão conseguindo ver? Então é isso, mano Ali é pra água sair da máquina, né E ir pra ali pra baixo É, eu acho que é isso E aqui é a torneira Que vai a água pra dentro da máquina Só chegar Botar ela aqui Ela vai ficar bem aqui, olha Tem uma tomada de aqui certinho Vral, vral, vral Fica do lado do fogão Mano, imagina A máquina aqui Fogão Ah, isso aqui cinza Geladeira cinza Mano, vai ficar muito perfeito, velho Muito perfeito E é isso E agora vamos lá, né A Cris tem que ir pra ver Ixi, tá muito alto isso aqui Deixa eu baixar mais um pouquinho Mas agora vai dar pra ver Vamos tirar o plástico aqui Ah, um boxe do meu negócio de estender roupa Que eu não sei o meu nome Mas não, isso aqui, gente É varal, né É varal A gente tá concentrada, ó Não precisa ter varal, mano Então, vamos ver esses bichinhos Eita Papel, papelado, papelado Faz aí Só é papelado Secamuxi A companhia da sua roupa Varal de chão Nápoles com arvas black Estiloso Sofisticado E moderno É um varal de roupa Varal de roupa? Mano, agora só abrindo Deixa eu ver como é que é que eu sei Ah, é assim É assim, mano Ó E tá aqui, mano Igualzinho tá na foto Ele abre pro lado também, ó Eita, bagaceio Adesivinho que veio, mano Que eu tava falando pra vocês Ó, varal de chão Então esse aí é o varal, mano Tipo assim, quando eu não quiser usar pra secar Tipo a função de lave-seca, né Da máquina Eu posso usar essa função aqui Eu posso usar a função normal E botar pra secar aqui, mano Aí, ó Eu posso botar pra secar aqui fora Deixa eu ver aqui se dá pra colocar Abre aqui Vural Pega o varal, né Vou botar aqui fora E botar as roupas pra secar aqui, mano Aqui quando o dia vai chegar A máquina lave-seca E eu tava até falando com a Jane Eu espero muito que eles mandem cinza, mano Porque aí não vem com máquina branca pra cá Porque eu falei pra eles que eu queria cinza Pra combinar com isso, né Na próxima compra Provavelmente vai ser o sofá Vou procurar um sofazinho Pra colocar aqui, né Seguindo as ordens de necessidade lá Que eu falei pra vocês, né Eu queria comprar o guarda-roupa Mas vocês falam assim Não, compra logo a máquina Realmente Vou precisar muito mais da máquina Que eu vou evitar ficar gastando R$100, R$150 Ou até às vezes R$200 Dependendo da quantidade de roupa Pra lavar a roupa lá na lavanderia Eu mesmo pego sabão Meu negócio e compro aqui Pra máquina de lavar Terminou de cagar Tomou bando Olha a varandinha Tu viu aí? Que massa, né Ela estica pro lado Combinou com a grácia Combinou com o apartamento 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 Combinou com tudo Combinou com tudo Combinou com tudo E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Desse rolê de hoje A gente procurando esse Foi top Essa máquina de lavar Que nós quase não acho Quase dá chuginho pra trás Eu não botava nada Nesse armário aqui dele Olha como é que tá bonito lá atrás Tá bonitão Tá bonitão E baixo, em cima Bem cinzinha Cara que tu tem um apartamento Com o apartamento Que tem um armário Que tem uma receita Que tem eu Né? Ah, é o ponto Não tem eu Foi bem aleatório Eu tava falando pra eles Que a próxima meta Vai ser procurar um sofá Cinza também Combinado É, procurar um sofázinho cinza Pra botar ali no canto E pra outra E depois Depois tem TV Aí depois é TV Depois é micro-ondas É o quê? Vai dar certo É, é um monte de coisa aí, mano Não vou nem falar Porque senão eu vou lá E não ficar me cobrando Ah, tô liso Não sei nem um centavo na conta Mas tô com uma máquina de lavar Né? Foi isso que vocês gostaram Do vídeo de hoje Deixa o like Comentem Se inscreve aqui no canal E é isso Beijão